A gente pegou a visão, ela empinando o rabão Ela brotou no bailão, fechendo esse bundão A gente pegou a visão, ela empinando o rabão Ela brotou no bailão, fechendo esse bundão Ela empinando o rabão, rebolou até o chão Ela jogou com o frazão, ela mexeu com minha tropa Baby se acomoda, sabe que o time é foda Só andamos na moda Sabe que o time é foda Só andamos na moda Sabe que o time é foda Baby gosta da sua tara Rebola na minha cara Vem jogando essa rama Que hoje o pai se acaba Hoje tu não volta mais pra casa Vou te dar uma sarrada Na pista ela arrasa Yeah, yeah, na minha cama ela é safada A gente pegou a visão, ela empinando o rabão Ela brotou no bailão, fechendo esse bundão A gente pegou a visão, ela empinando o rabão Ela brotou no bailão, fechendo esse bundão Mexendo esse bundão Mexendo esse bundão Mexendo esse bundão Nosso time avante Nosso talento gigante Tô com uma mina elegante Que gata interessante Rebola a todo instante Nossa, que bumbum gigante Bumbum dela é todo meu Ela gostou de um preto tipo eu Bumbum dela é todo meu Ela gostou de um preto tipo eu Novinha vem jogando Pra roubar pro pretinho Rebola que eu tô gostando Vai continuar assim, continuar assim Continuar assim, continuar assim Continuar assim, continuar assim A gente pegou a visão, ela empinando o rabão Ela brotou no bailão, fechendo esse bundão A gente pegou a visão, ela empinando o rabão Ela brotou no bailão, fechendo esse bundão Yeah, yeah Fechendo esse bundão Yeah Fechendo esse bundão Fechendo esse bundão Fechendo esse bundão Yeah